Piquenique, bons negócios, atitude, decisões inteligentes, bem estar e consciência faz a vida diferente, autocontrole, eu tenho sonhos, Pra conquistar temos que priorizar, nossa existência e o futuro melhorar, de norte a sul do Oiapoque ao Chuí, vamos jogar, aprender, se divertir, cidadania faz crescer, gentileza quero ter, piquenique, bons negócios pra você, planejamento para gastar, É controlando os seus gastos, planejando simplesmente, se transforma tudo, tudo em atitude consciente, ter controle, organizar, eu vou jogando, aprendendo, ensinando a crescer, habilidade financeira só me traz o bom viver, Educação não tem preço, tem valor, meu projeto, minha vida, tudo sempre com amor, boas escolhas, oportunidades, riscos existentes, como é bom saber lidar com o dinheirinho da gente. Piquenique, bons negócios, atitude, decisões inteligentes, bem estar e consciência faz a vida diferente, autocontrole, eu tenho sonhos, Pra conquistar temos que priorizar, nossa existência e o futuro melhorar, de norte a sul do Oiapoque ao Chuí, vamos jogar, aprender, se divertir, cidadania faz crescer, gentileza quero ter, piquenique, bons negócios pra você, Planejamento para gastar, é controlando os seus gastos, planejando simplesmente, se transforma tudo, tudo em atitude consciente, ter controle, organizar, eu vou jogando, Aprendendo, aprendendo, ensinando a crescer, habilidade financeira só me traz o bom viver, Educação não tem preço, tem valor, meu projeto, minha vida, tudo sempre com amor, boas escolhas, oportunidades, riscos existentes, como é bom saber lidar com o dinheirinho da gente. Vou ensinando e aprendendo muito mais, já somos um milhão de alunos com futuros ideais, com o IBS lado a lado vou vencer, meu Brasil solidário, ensinando a gente a crescer, vou ensinando e aprendendo muito mais, Já somos um milhão de alunos com futuros ideais, com o IBS lado a lado vou vencer, meu Brasil solidário, ensinando a gente a crescer, Consciência financeira, vamos jogar e aprender, unidos pelo planeta, piquenique e bons negócios, estabilidade para vencer. Obrigado. Obrigado.